Vou começar dizendo Você nunca me deu um final E eu nem sei se eu quero E mesmo que passe o tempo E mesmo que nada esteja igual Nossa história eu não nego Eu não nego Não sabia, amor, se isso era amor Mas eu sei o que senti amor Tu e eu, tu e eu, tu e eu Contra o mundo Desde que acabou, provou outro amor Mas eu sei que ninguém como de ouro É que eu sou, é que eu sou Inesquecível É o que É que eu sou, tu e eu, tu e eu Eu sou, tu e eu, tu e eu Eu sou, tu e eu